Música Hoje vamos tratar de abundância, daquilo que é mais de um, do que é múltiplo, plural, que quando eu parlo em italiano sarebbe plurale. Fofices idiomáticas à parte, este é o nome de uma das revistas mais respeitadas no mundo quando se trata de sustentabilidade. Fundada em 2007, aí se vão 16 anos, a publicação já recebeu inúmeras comendas com destaque para a conquista do prêmio ABERGE, que reconhece e celebra empresas, instituições, mídias e profissionais que combinam criatividade, recursos e estratégias em comunicação organizacional para gerar melhores resultados para os negócios e impactos positivos para a sociedade na categoria de mídia segmentada. E hoje conosco, a idealizadora disso tudo, Sônia Araripe. Bem-vinda, Sônia. Que alegria te receber nos nossos estúdios da TV ABERGE virtualmente. Gratidão, Cláudia. Gratidão, TV ABERGE. Uma alegria muito grande estar com vocês hoje. Nós vamos ter muito assunto para conversar. Sônia, você vem de longa carreira de 35 anos em grandes redações jornalísticas, né? Em que momento que você resolveu empreender e abrir uma mídia? Então, é engraçado isso, né? Essa trajetória. Eu comecei lá atrás no Jornal do Comércio, sempre economia. Minha área sempre foi economia. E dali eu fui avançando. Depois eu cheguei no Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil é um grande marco na minha carreira. Entre idas e vindas, eu brinco que é quase um casamento. Porque chegou há quase 15 anos. Porque jornalista tem isso, né, Cláudia? Você sabe. A gente sai e volta, né? E ali no Jornal do Brasil, sempre economia, empresas, bolsa de valores, grandes matérias, enfim. E foi avançando. O dia, o estado de São Paulo, enfim. E aí, de repente, você para e pensa. Mas o que passei em assessoria de imprensa também? Multimídia, não é isso, Cláudia? Multimídia. Já passou por todos, né? Você citou aí os maiores e grandes, enormes veículos. É. E no Jornal do Brasil, eu cheguei a editora executiva. Uau. Fui para assessoria de imprensa. Nessa época, três, quatro anos, eu estava já em assessoria de imprensa. Eu pensei, mas o que eu gosto de fazer? Em que realmente eu me encontro? Tem uma fase da vida que a gente se dá o direito, né? Se dá esse luxo, né? E realmente, o que eu gosto de fazer é escrever. Eu gosto de estar em contato com as pessoas. Eu gosto de entrevistar. Nessa trilha, né? E eu pensei, puxa, mas como você disse, eu já passei quase todas as redações, né? Para onde agora que eu vou seguir? Então, surgiu essa ideia de empreender. Havia uma possibilidade de empreender em site ou empreender no impresso. E aí, eu ousei e falei assim, por que não fazermos os dois juntos? Complementando o site no dia a dia, no factual. E a revista, o impresso, mais reflexiva, que pudesse ser mais pensada. Então, surgiu o Plurale. E o nome, eu gostei muito do que você trouxe aqui para a gente na pintura. Gratidão. O nome é exatamente isso. Não era para ser um projeto meu, é só nosso. Era para ser de todos. Era para ser plural. Só faria sentido desse jeito. E já são 16 anos. Nossa, e já são 16 anos. Mas é muito empreendimento. Empreender é muito difícil, né? E você sair de redação, onde você está acostumada, até ali o seu salário, ter toda uma estrutura. E você começar, como se fala, da capo, da base. Para você ter o seu próprio negócio. De onde que surgiu essa coragem e essa força toda? Sônia, o que é que houve? É, eu sempre fui muito corajosa. Acho que eu trago isso de mamãe, de papai, né? Minha mãe é professora pública, com várias matrículas, enfim, correndo de um lado para o outro. Numa época que mulher ficava mais em casa e mamãe ousando sempre, né? E papai é piloto, militar, de caça. Então, o papai é sempre uma pessoa muito inspiradora. E eu acho que eu trago um pouco isso no DNA, né? Essa coragem, né? Coragem, por exemplo, de ter sido uma menina que com 18 anos, 19, já estava formada no UFRJ. Coragem de estar no maior jornal daquela época, o Jornal do Brasil, no meio de grandes nomes, né? Só craque, só tinha craque. Imagina, a minha primeira editora foi Miriam Leitão. O desafio, né? Uau, gratidão, Miriam. Um beijo grande. Então, eu acho que eu trago um pouco isso no DNA, né? Empreender no Brasil é muito difícil. São muitas barreiras. Mas, assim, se fica aqui um depoimento, é o seguinte. Acredite. Seja resiliente. Tenha propósito. Esteja certo que o que você está fazendo é o melhor que você poderia fazer. E em mídia é ainda mais difícil, né, Cláudia? Em mídia é ainda muito mais difícil empreender. Mas eu acho que teve uma combinação aí de fatores que me ajudou muito, né? É, amigos. Amigos que, desde o início, acreditaram, se tornaram parceiros, seja escrevendo, seja apoiando, né, as empresas. Rede. Rede é algo essencial. Se a gente estava fazendo um produto que era para ser compartilhado, que era para ser de todos. Então, a rede foi muito decisiva. Nós não estávamos sozinhos. Nós tínhamos essa certeza. Então, tínhamos esses portais, essas mídias, essas agências parceiras, né? E um outro fator que eu acho que também contribuiu muito, né, Cláudia? É que ninguém sozinho não se faz o verão, não é isso? Então, trouxemos isso para a realidade e aí conseguimos trazer, imagina, ter Cláudia Cataldi apresentando um evento. Conseguimos, trouxemos a Cláudia. Então, a gente foi aos poucos tentando abraçar que outras pessoas também acreditassem na gente. Olha, a gratidão, eu que o diga, né, você que é essa guerreira sobrevivente de todo esse período de 16 anos. Eu até quero saber o que aconteceu nesse período, mas agora, recentemente, com o problema da Covid, tantas mídias fecharam e eis que a Pluralha está cada dia mais forte, cada vez mais musculosa. Uma revista respeitada no mundo inteiro, uma das mais respeitadas no mundo na sua área de sustentabilidade. Qual é a fórmula disso? Sônia, além dos amigos, é a competência, a resiliência? É, eu acho que resiliência é uma palavra muito importante, né, Cláudia? A revista em papel, ela se mantém, ela é trimestral, né? E a gente procura sempre pensar, formatar, isso é muito importante, qualquer que seja o negócio, né? Fazer um planejamento. Então, no planejamento, o dia a dia é o factual, tá certo? Então, quem entrar hoje lá no nosso site, www.pluralha.com.br, vai ver notícias variadas, de guerra, de transformação, notícias de empresa, enfim, várias notícias factuais. Mas e a revista? O que que depois de três meses você ainda pode falar sobre aquele assunto? Então, é o planejamento, também em mídia. E aí no planejamento, por exemplo, eu vou te citar esse exemplo, né? Entrevistas, são entrevistas dificílimas de serem agendadas, de serem marcadas. As pessoas hoje no dia cada vez mais, né? Com uma agenda mais atribulada. E nós sempre conseguimos, não sei te dizer se é mágica, se é sorte, se é estrela, mas a gente consegue trazer grandes nomes pra revista, né? E isso vai somando. Tem os colunistas, olha que luxo, nós temos de colunistas, só pra citar alguns, tá certo? Mas o professor Marcos Quintela, da Fundação Getúlio Vargas, a Nádia Rebouça, que é uma das percursoras nessa área, né? Nossa, é uma infinidade de Juliana Preciosi, René Garcia, é um time incrível que nós temos. E essas pessoas vão somando. E a gente vai seguindo aí 16 anos. Olha, já que você fez essa revelação da apresentação, eu vou complementar contando pro nosso espectador que há 12 anos nós fizemos uma entrevista, eu te entrevistei, né? Tive o prazer e a honra na TV Band. E naquela época, a sua revista já despontava na medida em que você pagava muito mais caro, mas se importava com a qualidade do material, sendo inclusive uma das grandes pioneiras mundiais investindo em papel reciclável. Você acha que isso foi um diferencial desde o princípio da Plurale? Acho que foi sim. O papel foi uma questão muito importante, mas não só o papel, né? Que é algo que eu digo que é forma, né? Acho que é muito de conteúdo, né, Cláudia? As melhores histórias, as histórias que estão acontecendo, são as histórias de transformação. E essas histórias precisam ser contadas. E pra elas serem contadas, como as redações ficaram muito enxutas e as pessoas praticamente não saem mais da redação, né? Essa experiência que eu e você tivemos, eu tenho três filhos jornalistas, né? Isabela, o João Vítor e o Felipe. Os três. É difícil deles terem essa vivência, né? Que nós tivemos de conhecer as pessoas, de ir, de viajar, né? De entrevistar, de passar uma hora. Imagina você ter o luxo de você passar uma hora, por exemplo, com a doutora Zilda Arnes, né? Que Deus a tenha sempre. A doutora Zilda foi a primeira entrevistada de Plurale. Uau! Já começou com o pé direito, né? Começamos com o pé direito. E depois acontece aquela tragédia, né? A doutora Zilda faz a passagem ali no terremoto do Haiti. Então, se são experiências, sabe, Cláudia? Que eu acho que não é só forma. Eu acho que é muito de alma, né? De você estar. Por exemplo, eu tive uma experiência de... Depois a gente vai contar um pouco mais sobre isso, mas eu tive uma experiência na Amazônia. Que por uma janela, a Amazônia tem a questão do tempo, né? A questão climática. E a gente tinha, no máximo, o piloto do avião, deu no máximo uma hora pra nós estarmos numa pequena localidade lá no interior do estado do Amazonas pra entrevistar as pessoas. E eu fiquei muito tensa, porque em uma hora o repórter não consegue identificar histórias, né? E personagens, como a gente chama, que são as pessoas interessantes, né? Da vida real. Era muito difícil, em uma hora. E olha, foi tão incrível que... Parecia um... Eu brinco, parecia até um fast food, como se fosse um fast food. Eu coloquei as pessoas em linha e falei assim, você começa a me contar a sua história e eu ia gravando e já passava pro outro, que só tinha uma hora. E foi tão emocionante que uma dessas pessoas passou a ser um símbolo pra gente, sabe? O seu Gonzaga. E ele dizia, pra mim, esse é o dia mais importante da minha vida. Então, é isso, né? É sobre conexão, né, Cláudia, que a gente está falando, né? É sobre sentimento, né? Não é só sobre forma. E mais que isso, é couro, né? Quando a gente pega couro da prática da redação ali, de você ter feito muito pescoção na madrugada, ter entrado pela ronda, ter coberto polícia, ter subido comunidade, isso tudo dá muito couro pra gente e o nível de improviso, de capacidade, de improviso, se torna muito maior. Mas, Sonia, me chama muita atenção a coerência da revista, né? Conforme eu falei. Muita gente fala de sustentabilidade. É uma causa que se tornou, vamos dizer, até uma questão de meio que caiu numa moda de uma década pra cá. E eis que a Plurale, como já disse, inovadoramente, começa com o papel investindo muito mais. Isso foi uma decisão executiva na época, né? Porque vocês gastavam. Eu lembro que era uma fortuna o papel. Então, você não acha que isso também foi uma maneira de você se destacar junto a esse segmento? Acho que sim. Foi uma forma da gente se destacar. Um outro diferencial também, Cláudia, é em relação a continuar imprimindo. Em certos momentos, nós chegamos a pensar em desistir. Eu confesso que a gente chegou a pensar em desistir de imprimir, porque era muito caro, poucos parceiros apoiando, né? Lá no começo. Mas nós insistimos, porque era um pouco o nosso propósito, né? E aí me lembrava, então, nessa época dos meus editores, dos meus grandes editores, né? Ricardo Boechac, Cristina Conde, a própria Miriam Leitão, a Cristina Calmon. Então, assim, tem que perseverar, tem que insistir, né? E nós insistimos. E no papel, você pode, então, fazer realmente uma edição. Então, a gente tem um espaço, né? Aqui, para fotos, que é algo que dificilmente, né? Hoje em dia, você tem espaço, né? Na grande mídia, né? Para você mostrar fotos. Então, eu queria insistir, nós queríamos insistir nesse projeto, né? E graças a Deus, quer dizer, o que eram alguns parceiros lá atrás, passaram a engrossar e, como você falou, passou a ser reconhecido e nós íamos aos eventos. Mas foi muito um trabalho de formiguinha, viu? Empreendedor, ninguém acredita naquela história de, ah, acordou e virou um grande empreendedor. Não é isso. O pequeno empreendedor, ele tem que ir lá, ele tem que vender a sua ideia, né? Ele tem que acreditar e chamar mais gente para dentro. E aí, foi dando certo. Mais parceiros foram chegando e aí, nós mantivemos mesmo o impresso e continuamos aí na trilha. Você não acha que o teu prestígio também, jornalístico, e como pessoa, foi fundamental para isso tudo? É, eu não sei se prestígio, né? Eu sou muito humilde, assim. Eu acho que, talvez, mais o que você falou. Quem está falando sou eu, né, Sonia? É. Quem está falando sou eu. Mas acho que mais o coro, vamos dizer assim, o coro, né? Quer dizer, a experiência de quem já me conhecia de alguma forma, apesar de ter trilhado por outros caminhos, quer dizer, antigamente não existia essa palavra ESG, sustentabilidade. Isso ficava ali abrigado, seja na ciência e saúde, seja na economia, um pouquinho. Então, as pessoas, era uma cara conhecida, era um nome conhecido. Isso me ajudou muito, mas acho que me ajudou também o fato de ter outras pessoas juntas. Não era um projeto só meu. Desde o início, nós pensávamos isso, né? Então, entrava a Anícia Rico, a Isabel Capaverde, a Luciana Tancredo, o Felipe Araripe, que veio também somar, a Isabela, enfim, então era um time, né? Não era uma ideia só de uma pessoa, era uma ideia de várias pessoas. E abrir espaço para os outros, para várias versões. Acho que a mídia, hoje em dia, tem, não digo defeito, mas eu digo assim, precisa ter espaço para todos, para todas as versões. Então, acho que isso talvez também tenha nos ajudado, né? a trazer os colunistas, cada um com o seu viés, enfim. Então, estavam todos lá representados. Quando, não tem aquela história? Quando um sobe, ajuda e puxa o outro, não tem isso? Tem. Então, acho que foi muito disso também, né? Foi de subir com todos. A gente não chegou aqui sozinha, a gente chegou com todos. A Sônia Araripe, que eu conheço, é uma mulher, uma profissional inclusora. Donde a Plurale, que é a da Sônia, tornou-se uma publicação inclusora. Você não acha que essa, essa multiplicidade de ideias, também é um dos ingredientes para o êxito? Acho que sim. Como eu, mais uma vez, né? Eu sempre acho que a gente tem que pensar em todos, né? Não estou falando de Sônia Araripe, eu estou falando assim. O modelo, hoje em dia, o único modelo viável é o modelo da economia compartilhada. É o modelo de você acreditar, como eu disse, se você vai, outros vão juntos. Então, nesse sentido, e eu falo isso muito também pelo Rio de Janeiro, que eu acho que é uma característica do Rio de Janeiro. Ah, mas em São Paulo também tem, em Minas também tem, é verdade. São Paulo tem, Minas tem, Nordeste tem, mas o Rio de Janeiro, ele abraça muito, não sei se você sente isso, mas eu acho assim, o Rio de Janeiro abraça muito essa causa, né? O Rio de Janeiro, é, o Rio de Janeiro, ele, essa economia criativa, né? O futuro da economia não será só das indústrias, do comércio, vai ser muito da economia criativa, né? e nisso a sustentabilidade faz a diferença, né? O voluntariado, as pessoas se engajarem em boas causas, dinheiro é bom, gente, dinheiro é bom, ajuda muito, principalmente em situações de emergência, né? Mas não é só dinheiro, não é só sobre dinheiro que a gente está falando, a gente está falando sobre uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, daqui para frente. Soninha, fala um pouco dos fatos mais relevantes no Estado e no Brasil, que a Pluralha já cobriu nesses 16 anos de vida. Olha, Cláudia, tem muita história, viu? Só para citar, eu sempre digo assim, para o bem e para o mal, né? Porque jornalistas às vezes lembram das boas histórias e não lembram das tragédias. Então, assim, só para lembrar um pouco do bem e do mal, nas entrevistas grandes nomes, né? Como eu já falei aqui, por exemplo, Zilda Arnes, mas a gente foi um dos primeiros a entrevistar o jovem, ainda naquela época, era um jovenzinho despontando, o René Silva, né? Que hoje em dia ele é uma referência, né? Realmente, transformação, sustentabilidade, né? O René Silva, o Edu Lira, do Gerando Falcões, que é uma pessoa incrível, inspiradora, né? Ele tem feito um trabalho fantástico, não só em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro. Ele tem feito um trabalho muito importante aqui no Rio. E aí, uma lista enorme, né? Na entrevista, Maia Gabeira, André Trigueiro, Sônia Abrid. Eu gosto também, sabe, Cláudio, de trazer, que muitas vezes, sabe, mas jornalista conversando com jornalista? Por que não? Por que não? Você vê essa conversa nossa aqui, né? Eu também poderia estar te entrevistando, né? Pela sua trajetória incrível, né? Que você tem aí, essa experiência fantástica de tantas mídias. E eu gosto de trazer esse recorte. Eu gosto de... O André é uma referência. O André Trigueiro é um guru, eu brinco com ele. Ele é um guru. E começamos junto, sabe? Começamos junto. Ele na Rádio Jornal do Brasil e eu no jornal mesmo impressa. A Sônia Abrid, olha que pessoa fantástica, né? Inspiradora. Acabou de ganhar o prêmio Vladimir Zog, né? Por sua cobertura e pelo documentário, né? Que eles fizeram do Povo Yanomami. E aí também, como eu falei do bem e do mal, no mal eu queria destacar, digamos assim, mal entre as, mas eu queria destacar algumas tragédias, algumas situações difíceis que nós cobrimos, vivenciamos. Temos um colaborador muito aguerrido, o repórter Hélio Rocha, em Minas. E o Hélio, quando aconteceu a primeira tragédia em Mariana, o Hélio se deslocou e foi imediatamente para Mariana para colher os depoimentos, para relatar o que estava acontecendo. Depois, cinco anos, quando veio a tragédia de Brumadinho, foi o Hélio também que esteve lá, gratidão, Hélio, pelo seu engajamento nessa cobertura. E aí não só lá, Cláudio, de vez em quando o Facebook me traz algumas lembranças. E trouxe lembranças, por exemplo, em Recife, nós tínhamos, também cobrimos aquele derramamento terrível de óleo. Eventos, conseguimos, olha que coisa fantástica, conseguimos realizar cinco eventos nossos. depois veio a pandemia, a gente passou a fazer virtual, fizemos algumas lives. E aí uma coisa vai puxando a outra, Cláudio, história que não falta. você e a Plurale é uma publicação descobridora de talentos, exemplo do Renézinho que você falou, existem alguns outros nomes que vocês foram lá e trouxeram a luz e depois a pessoa caminhou e virou uma grande estrela, uma grande referência? É, nós temos várias histórias assim, Cláudio, interessante você me perguntar isso, várias histórias. Muitas delas de pessoas que são conhecidas hoje em dia no mundo acadêmico, né? Então, por exemplo, nós fizemos a primeira entrevista com uma jovem e você sabe como é difícil fazer a primeira entrevista com uma pessoa porque a pessoa ainda está muito tímida, muito receosa, não sabe muito bem como se comunicar. E essa jovem, imagina, ela, depois ela despontou, ela ganhou uma bolsa de estudos, ela foi para a Alemanha, coisa incrível. E como ela, vários outros que a gente teve a oportunidade de conhecer, né? Lá, ainda começando na sua pesquisa e tal e depois cresceu. E essas pessoas continuam tendo contato conosco, continuam mandando mensagem, agradecendo, de vez em quando eu passo no aeroporto, de vez em quando oi, que bom te encontrar. É muito bom esse reencontro, né? Dessa geração, né? Que vem por aí cada vez mais comprometida com a causa, graças a Deus. Seguindo a trilha, continuam seguindo a trilha. Ai, Soninha, olha, você e a Plural acabam sendo essa grande referência, né? De coisa boa, de boa memória. Eu estou aqui imaginando a pessoa andando no aeroporto se lembrando daquela entrevista agradável que teve a oportunidade de fazer, sendo acolhida por você e pela revista. Agora, a gente vai para esse rápido intervalo e eu adorei jornalisticamente isso que você disse, a quebra desse preconceito. Jornalista tem que poder entrevistar jornalista, afinal de contas, são pessoas tão enriquecidas pela profissão, né? Mas eu vou deixar a provocação aqui para você nos responder na volta desse breve intervalo. Fica com a gente que é rapidinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto